Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Se fulgando Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Huit, 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 huit Fima fena Fima fena Fima fena Fima fena Fima Fama, 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 fama. Sá de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim. Passa de mim, sá de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim. Passa de mim, passa de mim. Passa de mim, toma, fama, 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 fama. Passa de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim. Passa de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim. Passa de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim. Amém.